Não pode culpar a Deus por ter perdido sua vida há tanto tempo. Estive refletindo e cheguei a pensar que a dor da sua morte me afetou muito durante esses anos. Porque nem sequer pude vê-la quando a enterraram. Não tive esse consolo. Se Helena ficar sabendo o que aconteceu entre a gente e Graciela, vai ser terrível para ela. Não tem pra que ela saber, Luiz Miguel. Até porque eu não consegui esquecer o jeito que fizemos sexo. Com ela você nunca sentiria algo assim porque seu coração doente não suportaria. Chega, chega. Eu quero me entregar você aqui e agora. Tá, tá, chega. E beija mais uma vez. Já chega, Graciela. Já chega. Eu já falei pra Parávo, basta. O que você está fazendo? Você está louca? Eu já falei pra mim. Ai, Deus, por que? Eu não me laleço? Eu não me laleço. E minha menina está morta. A morte então decide dar uma nova oportunidade a Helena, dando-lhe o corpo de Valentina. Assim, o destino de mãe e filha se entrelaça, para que a justiça seja feita. Valentina, conseguiu me escutar? Por que estão me chamando de Valentina se eu sou Helena? Ao despertar e perceber a má jogada da morte, Helena assume a identidade de Valentina, como uma usurpadora. Não! Não, meu Deus. Esse pesadelo tem que acabar. Te coloco como testemunho da traição do meu marido e da minha irmã. Você me devolveu a vida para fazer justiça. Então não me tire o direito de cumprir com a minha vingança. Você me ama, Luiz Miguel. Não tenho resposta. Tenho amor. Tenho muito amor. Mas um homem como você... Poderia ter qualquer mulher que quisesse? Ah, sim. Isso foi o que eu fiz. Mas já não sou tão jovem. Não, 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 não. Não volte a dizer isso. Agora no corpo de Valentina, Helena ressurge, infiltrando-se na família Pumfra, com a missão de fazer justiça, a partir da nova oportunidade que lhe foi presenteada pelo destino. E aí você vai saber como dói quando seu amor te engana. Seu rosto me parece bem familiar. Nos conhecemos? Não acho que não, senhora. Você não me conhece. Então o que você faz na minha casa? Com Gabriel Espan, Keterine Sanchotti, José Angel Llanos, e um grande elenco colombiano. A vingança vai golpear forte o seu coração. Até a próxima vez! E aí Conf Carolina